Dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sei você não vivo Fala galerinha, gente fina, gente boa Tudo de boa Hoje a receita do Udus vai ser o seguinte Frango assado, recheado e farofado Esse mesmo Muito fácil, muito barato Vai ficar uma delícia Seguinte, você vai comprar um frango inteiro Que é uns 7, 9 reais Dependendo do supermercado Também chega até uns 12 reais Mas é barato Aí você vai fazer a limpeza dele E depois deixar pra marinar um dia Deixa um dia marinando dentro do saquinho com limão E seu tempero, que seja o que você quiser E tem que ser 24 horas dentro da geladeira Aí você vai virando Cada 5, 6 horas você dá uma virada no frango Pra pegar o tempero dele todo Fica saboroso Aí você vai fazer o seguinte depois Você vai pegar um bacon, jogar numa frigideira Dar uma fritadinha, escorrer o óleo Pegar uma farofinha com cebola Do jeito que você quiser com alho E fazer uma farofa de bacon Depois você vai fazer o seguinte Buraco que não é o lugar certo O frango vai estar furado aqui Sem pata, né? E a gente vai ter tirado E a gente vai enfiar a farofa dentro dele Soca a farofa dentro dele Entendeu? 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 Coloca a farofa dentro do frango Vai ser o frango farofado Recheado marinado Já pensou? Com o forno ligado a 180 graus Deixar 2 horas assando Deixar uma tiradinha E joga o óleo em cima Isso vai ficar mais dourado Após 2 horas Vamos ver como é que está o dano na água Com o forno ligado a 180 graus Deixar 2 horas É a afinação da interioridade Skin Assando Assando? Assando 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 Assando